Oi, incríveis! Aqui é a segunda parte do vídeo sobre a técnica 55x5 para responder as perguntas frequentes, para contar que tem bastante gente já tendo resultado e que é super legal, o pessoal está voltando e comemorando lá naquele vídeo. Se você não começou, vale a pena começar e testar e sentir. Eu estou gostando muito também, estou fazendo todo dia, estou no terceiro dia agora e estou achando muito legal esse lance de ficar focado em uma coisa só durante esse tempo, escrevendo só sobre uma coisa. Tem muita força nisso e dá para sentir, quando você começa você consegue sentir isso. Então eu vou ler aqui, estou aqui do ladinho, as perguntas que vocês têm feito com frequência. Eu tenho respondido sempre, mas achei legal fazer esse vídeo para vocês. Sobre as afirmações, vocês estão perguntando bastante sobre se essa afirmação está boa, como é que eu melhoro tal afirmação e eu preparei um vídeo separado sobre isso. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Então está vindo, eu não sei se vai estar antes desse ou depois desse, mas vai ter um vídeo por aqui mais sobre afirmações, tá? Já tem um bem antigo, mas vou fazer um novo. Então, uma das perguntas é, eu preciso fazer no mesmo horário? Eu não preciso fazer no mesmo horário, é só fazer a questão de fazer todo dia. Então você pode fazer hoje de manhã e aí amanhã, em vez de fazer de manhã você faz de noite, simplesmente contando, tipo, se nesse dia você fez, tá bom. Então faz todo dia, não precisa ser no mesmo horário. Jogar fora ou queimar os papéis? Vocês se preocupam muito com isso e eu fiz até um vídeo separado com isso, tem que jogar fora, tem que rasgar o diário? Depois vocês perguntaram também sobre aquela outra técnica dos copos, se precisava jogar, rasgar. Então, olha só, o que você faz com os papéis depois não tem importância. Você que escolhe, você pode preferir guardar, você pode preferir rasgar e jogar fora, simplesmente jogar fora, você pode querer queimar, mas é uma opção sua, você que escolhe. A não ser que seja um ritual que é daqueles específicos que escreve e queima, aí tá, faz parte do ritual. Mas se é um desses rituais que é de escrever, você que escolhe o que você vai fazer com o papel depois, é o que você sentir. Eu, por exemplo, preferi escrever no diário e deixar no diário mesmo, sem problemas. Ah, o lance do escrever e depois ler, algumas pessoas ficaram confusas sobre isso. Eu escrevo uma vez e depois só fico lendo as 55 vezes. Se você escreve uma vez as 55 vezes e depois nos outros dias pega o mesmo papel e fica lendo. Não tem isso de ficar lendo, o exercício é sobre escrever mesmo. Então, você vai escrever as 55 vezes durante os 5 dias. Então, essa parte de escrever e ler foi uma sugestão que eu dei sobre se você quiser confirmar mais ainda, fazer mais forte ainda, que você vai escrever e ler em voz alta. Escrever e ler em voz alta, pra ir reinforçando. Principalmente essa dica legal pra quem vai ficando com dificuldade de focar no que tá fazendo, porque é muito importante focar só no que você tá fazendo, não ficar deixando o pensamento ficar indo sobre o que você vai fazer no dia, sabe? Então, se você tem dificuldade com isso, uma sugestão foi de você escrever e depois ler em voz alta ou baixinho. Então, não é pra ficar lendo nos outros dias, esse exercício é escrever. Daqui a pouco eu vou resumir o exercício direitinho. Caso não aconteça, eu devo repetir. Não tem isso, porque como eu expliquei no vídeo, o título é Não Funciona. É quando não tá funcionando, você tá sentindo que tá funcionando, é a sua energia que não tá aceitando ainda por algum motivo. Assiste esse vídeo sobre isso, mas faz o exercício até os 5 dias e não tem que ficar assim, ai meu Deus, não tá funcionando, onde é que tá? Onde é que tá? Porque aí você tá sentindo falta. E todo o princípio da lei da atração é de saber não sentir falta, saber que você já tem, que já é seu, que não tá faltando nada. Porque uma pessoa que já recebeu o que você tá pedindo, não sai por aí, não fica sentindo falta. Porque se tá faltando, você não tem. A energia que tá faltando, ou que você tá esperando algum resultado, ela repele o que você tá querendo. Então, é muito importante sentir. Por isso que gratidão é importante, de você estar sentindo que você já tem tudo o que você precisa agora, e ai não tem isso de tô esperando o resultado, o que que tem que fazer pra continuar, pra fazer questão que vou receber. Você tem que confiar que no momento que você pediu, você já recebeu, tá? Então, não, não continua. Você faz os cinco dias pra uma coisa. Se você quiser, depois de um tempo, começar a fazer, ou então, logo depois, começar a fazer pra outra coisa, com outra afirmação, pra outra coisa, aí sim, mas não continuar essa, porque ainda não teve resultado, e ficar esperando até ter o resultado. Se você quiser continuar, ter uma tarefa, uma atividade que você vai fazer todos os dias, ai eu recomendo fazer o diário. E pra saber mais sobre o diário, vai no site, que tem os cursos também sobre isso, tenho mais vídeos aqui também sobre isso, é de você focar no que você quer, escrever sobre isso todos os dias. Há uma outra coisa que vocês perguntaram bastante, é, posso fazer mais do que cinco dias? Não, é a mesma coisa que eu expliquei, você faz os cinco dias, esse exercício é sobre escrever 55 vezes, durante cinco dias e só, depois você larga, e sabendo que você completou o exercício, como o seu pedido está feito, confiando que você já está, já é seu. Resumindo o exercício, só pra mais clareza, o exercício é, você vai fazer durante cinco dias, você vai escrever, num papel, 55 vezes, a mesma afirmação, você vai escolher uma afirmação, vai repetir, escrevendo, 55 vezes, todos os dias, durante cinco dias, tá? Vem aqui compartilhar os resultados com a gente, que é sempre muito legal, inspira bastante gente, e o que, energia que você compartilha, volta pra você, mais sucesso ainda, e não esquece de curtir, porque você curtiu, se ficou qualquer dúvida, me fala aqui, que eu te respondo, até a próxima, tchau. 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 Tchau.